Vamos direto com a informação ao vivo até Itajaí para que o Anderson possa dar o alerta de casos. Quantos equipamentos que a polícia encontrou, chamado chupacabras, em agências bancárias, aí nas cidades de Itajaí, navegantes, hein Anderson? Uma ótima noite, informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, boa noite pra você e a todos que estão assistindo ao Cidade Alerta. Na manhã de ontem, um cliente precisou ir até uma agência bancária aqui na cidade de Itajaí e ao tentar fazer um depósito, ele notou que o envelope ficou emperrado no caixa eletrônico, Zanotto. É claro que ele suspeitou bastante dessa situação e ele entrou em contato com a polícia militar. Nisso, a polícia militar, Zanotto, começou uma espécie de vistorias em várias agências bancárias, bancos daqui da cidade de Itajaí. E eles identificaram pelo menos 11 chupacabras instalados em caixas eletrônicos daqui da cidade. Só pra querem estar em casa e entender melhor, Zanotto, esses chupacabras nada mais são do que dispositivos que retém o envelope, impedindo que o depósito, então, seja de fato concluído. Então, depois, esses criminosos vão ali até os caixas eletrônicos e fazem, então, a coleta desses envelopes com o dinheiro dentro, Zanotto. A gente ressalta que lá na cidade de Navegantes, a polícia militar também fez algumas vistorias e dentro de um banco identificou também três desses dispositivos instalados. Zanotto, a polícia ainda não tem informações dos suspeitos deste crime, mas é claro que a gente sabe que começa agora todo aquele trabalho de investigação, até porque, geralmente, essas agências bancárias têm câmeras de monitoramento. Então, a polícia vai investigar quem poderia estar envolvido, então, nesses crimes aqui do litoral norte do estado. Volto contigo ao estúdio.